Fala aí galera, beleza? Aqui tá o plano que eu vim, primeiro vídeo de Facecam, jogando um show, maluco Tá, bora começar aqui E é o mundo Essa é a nossa série galera Essa aí vai ser uma série, eu vou, eu vou deixar o, como vocês estão vendo aí do texto do vídeo, né Vamos lá Olha lá, já tem quase um minuto de vídeo por causa dessa merda de negócio carregando Na telha Pelo amor de Deus, ai meu Deus Eu tava esperando que eu ia nascer em uma vela mesmo Mas eu vi coisas para lá Depois a gente vai pra lá Pô, tá pega Bora lá, quebra aqui Eu tô querendo tirar muito essa pizza É sério Já tô mostrando meu rosto Já tô mostrando meu rosto Bora colocar ela aqui Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Galera, bora bater nele rápido e sair Caraca, tem muito bicho aqui galera, meus animazinhos, este machão Sai daqui Sai daqui Sai daqui Caraca, olha que eu tô com a flor, eu já tenho Ah, eu tô com a flor de arroba Boa Toma Olha isso galera Boa Galera, a nossa primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pelo menos fazer um abrigo pra gente Pra gente No começo da série a gente vai ter que fazer um abrigo Aí já sei galera No próximo vídeo eu vou fazer umas regrinhas que a gente vai ter que fazer E o jogo pra conseguir até acabar a série Galera, quando eu vou fazer aqui a nossa casa eu volto Então Galera Galera, voltei aqui, olha isso Fecho aqui né Ó, isso aqui é o primeiro andar Segundo andar De minha cama Fornalhas E craft table Isso aqui são algumas coisas que a gente pode guardar pra colecionar pra quando a gente precisa usar, né Agora Eita peiga A gente vai ter que fazer um buraco ali galera No próximo vídeo Pra gente Vai colocar umas coisas Ó galera No negócio Nesse negócio aqui ó Vamos ver se ainda tem Merda Aqui ó Aqui ó Coloquei aqui as maçãs e as coisinhas que eu consigo Isso é um monte de coisa aqui galera Galera No próximo episódio Bora fazer tipo um lugarzinho assim Cheio de itens Pode precisar de galera A gente também vai mudar de skin No próximo episódio Vocês vão ver Eu com a próxima skin Então galera Faleu Falou E Tchau 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 Tchau